Bruno, você já imaginou comer num restaurante de 13 meticais? De 13 meticais não, mano. É isso mesmo aqui, vamos ver no vídeo de hoje, pessoal. Esse cara aprovou comida por um real. Comida por um real? Cara, eu não acredito nisso, mano. Exatamente isso. Aqui em Moçambique, um real corresponde a 13 meticais, vírgula alguns centavos, que eu não poderei dizer, mas irei escrever aqui. Pois, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, iremos reagir ao Felipe Herrera. O link desse vídeo estará aqui na descrição. Ele provou comida de um real, mano. Um real, tipo, tá vendo? E provar comida de um real. Tá lá, mano. É incrível, mano. É mais nois. O Brasil com comida de um real, cara, é bem estranho, mano. Bem estranho mesmo. Eu acho que não são muitas pessoas que sofrem bastante com fome, vai? Exatamente. Um real. Um real, cara. É isso aí, pessoal. Se você já se interessou pelo vídeo, deixe aqui embaixo, se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. E canal de Bruno também estará aqui na descrição. Quem ainda não viu nenhum vídeo no canal de Bruno, vai lá. Se puder, diga que veio por mim. Torne-se membro deste canal a partir de dois real, que você estará ajudando bastante este canal para convidar mais pessoas. Porque eles bebem água da minha casa e custa caro. Brincadeira, pessoal. Drink. Brincadeira. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Como eu disse, eu trouxe o link do vídeo estará aqui na descrição. E sem mais delongas, vou dar espaço para ele poder se apresentar. Olá, pessoal. Como vocês já viram, o Edson aqui, ele já me apresentou. Eu nem sei por que estão me apresentando. Mas é isso aí, eu estou me apresentando. Meu nome é Bruno de Sousa. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Edson. E ao decorrer do passado vídeo, iremos dar aqui nossas opiniões. O cara é bem massa, mano. E no restaurante comer, é como se fosse um real, cara. Isso é bom demais, mano. Muito, mano. Muito. E sem mais delongas, pessoal, bora ao vídeo. E aí, pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, nós iremos dar nossas ideias e opiniões, pessoal. Sem mais delongas, bora ao ver o vídeo. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, de fato, esse vídeo, eu quero aqui agradecer... Grande transição, mano. O cara é um gringo, não? Não, é brasileiro mesmo. É brasileiro? Sim. De João Pessoa. O sotaque dele é bem estranho, Bruno. Parece um cara que saiu de onde. Cuba. Cuba, exatamente. A todos vocês, porque pela primeira vez na história desse canal, um dos meus vídeos bateu um milhão de visualizações e eu estou muito feliz por isso. E muitos de vocês chegaram aqui justamente por conta desse vídeo, que é esse que está aparecendo aqui na tela. E nesse vídeo vocês me sugeriram muito que eu fosse visitar um restaurante popular de comida barata. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, né? Eu vou comer nesse restaurante para saber se vale realmente a pena. Eu acredito que sim pelo valor desde já. Mas eu vou comentar com vocês a respeito do sabor da comida, a quantidade da comida, o atendimento, enfim. Uma série de coisas que eu vou avaliar e vocês vão junto comigo agora nessa aventura. Tá vendo comida barata? Comida bono real? Tipo restaurante? O único restaurante com comida barata, mano. Mas todo esse atendimento super caro que vai comer com um prato de um real. Cara! E tanta atenção para uma só pessoa. Acredita lá, mano. Deixa eu deixar o like logo. Quem é de João Pessoa obviamente vai reconhecer esse lugar aqui que eu tô, que fica bem no coração da cidade, que é o Parque da Lagoa, ou então Parque Solano de Lucena, como vocês queiram chamar. E o restaurante popular fica aqui no centro da cidade e atende em média mais ou menos 1.300 pessoas, ou seja, 1.300 refeições por dia e cerca de 30 mil mensalmente. Então, a gente tá indo lá agora porque é só você andar aqui, o antigo anel interno da Lagoa. Eu acho que o restaurante é bem popular. E além de popular enche muito. Até que não enche tanto. Mil pessoas. Mil pessoas é bastante. E o restaurante é impossível, mano. É impossível? Sim. O restaurante deve ser um restaurante bem grande. Boa, chega ali, cruza o anel externo e você já tá lá. E eu nem ia fazer time-lapse no vídeo de hoje, mas como o dia tá lindo, como vocês podem ver, o céu tá bem azulzinho. Tem que fazer time-lapse, mano. As árvores estão bem verdes. O dia tá lindo, hein? Vamos fazer um time-lapse assim. Coisinha de 5 segundos. Não enjoem, não. Não saiam desse vídeo. Sim. E desde já, já deixa o like, né? Porque isso me ajuda muito a produzir conteúdos pra vocês e impulsionar o vídeo pra que outras pessoas vejam também. Deixa o like agora porque se você deixar pra fazer isso quando o vídeo terminar, você acaba esquecendo, beleza? Beleza. Uau, anel externo, mano. Bem trovo, bem trovo, mano. Tô chegando aqui no restaurante. Cara, eu às vezes fico me perguntando. Essas paisagens do jeito que são feitas, tipo, as suas ruas, os seus passeios. Poxa, é bem... Bem diferente daqui, mano. Bem diferente, mano. E bem diferente e bem bonito, mano. Sim. Eu tenho que ir morar lá, mano. E pelo que eu vejo, tem gente pra caramba. Eu já esperava, porque pelas vezes que eu já passei aqui por perto, sempre vi lotado. Gente pra caramba, não sei nem onde é o começo da fila, mas vamos lá, vamos enfrentar. Meu comida é de um real, mano. Eu estaria lá todos os dias. Estaria lá sobrevivendo, mano. Depois de quase uma hora na fila, eu já tô aqui na entrada. Vou pagar ali pra... No cadáver vem vinagrete, arroz refogado, feijoada completa, farofa, suco, laranja. Bom apetite. É, vinagrete ou não sei o que exatamente é. Arroz refogado e arroz fogado, acho que é. É, como a gente chama aqui em Moçambique, arroz fogado, arroz fogado, arroz fogado. Agora feijoada completa. Feijoada completa? Sim. É que nem hambúrguer completo. Hambúrguer com batata. Muito top. Suco. E por fim tem laranja como sobremesa. Ah, não, mas isso, isso, isso é coisa de luxo, bro. Não, isso é coisa de luxo, mano. Será que tudo isso é tão barato assim? Um real, bro. Fala tudo, mano. Fala tudo, parceiro. Tem que estar lá, mano. Depois de quase uma hora na fila, eu já tô aqui na entrada. Vou pagar ali pra pegar o pandeijão e ser servido. Minha pessoa já foi, eu acho, é, tio. As pessoas estão procurando um local mais barato. Coisa muito cheia, mano. Tem que ter que furar a cara dos caras. Por quê? Porque... O cardápio de hoje é suco, laranja, farofa, feijoada, arroz e vinagrete. E agora eu vou comer aqui e avaliar a comida. O cara, desde que está provando, já entusou umas coisas de quatro cunheiros na boca. E ele... O cara não perdeu tempo contando. Nada. É que me deixou com baita fome aqui, mano. Mas isso aí, tá muito bom. Gostoso. A feijoada tá saborosa, bem temperada. O arroz também. O vinagrete também tá gostoso. Tudo que ele faz... Tudo que ele está comendo tá gostoso. Agora eu vou saber de que sabor é o suco. O suco, você sente que é daqueles em pó, e é de abacaxi, e tá bem docinho. Não sei se você entendeste. Tipo, tem aquele suco em pó, e tem aquele que é feito naturalmente. Então, esse... Eu pensei que no Brasil não tivesse isso de suco em pó, vai? Suco em pó? Hum. É que ele... Mas é que ele tá com drink. Será que ele chama de com drink também? Não, mas... Ele disse suco em pó. Não. Junto com os talheres, vem um guardanapo, e um palito de dente, tá? Só pra informar vocês. E agora eu vou comer a laranja, que é como se fosse uma sobremesa. Laranja é perfeita. Eu acho que, na maioria dos restaurantes, sempre acompanha uma fruta, um doce, algo do tipo. Que é muito bom. Bom, por aqui eu já terminei, e agora eu vou entregar a bandeja. Bom, agora eu vou procurar um lugar aqui na rua pra sentar e conversar com vocês. Pra dar a minha avaliação sobre o restaurante de um real. Ufa, suei. Mas enfim, eu vou fazer aqui um resumo geral da minha experiência, né? Da minha primeira vez, num restaurante popular de apenas um real. Num contexto geral, eu achei muito bacana. Gostei demais da comida. O atendimento também é muito bom. A única coisa que me incomodou assim foi a questão da fila. E eu passei quase uma hora pra poder chegar dentro do restaurante e ser servido. Mas o que ele esperava? Acho que o quê? Num local mais barato? Exatamente. Sempre tendência, mano. Há uma desvantagem. Exatamente. É ver, né? O cara achou que era só chegar no restaurante e pagou a comida, levou a comida, foi, comeu, saiu. Não, mano, deve ter um baita cheio de processos aí. Uma baita burocracia nisso. Até tem burocracia no restaurante. No atendimento, mano. E outra coisa que me incomodou bastante, vale lembrar que eu não mostrei pra vocês, é que quando eu ia entrando e eu fui pagar no caixa, a moça queria me barrar só porque eu tava com a câmera, né? Eu não sei por qual motivo, eu perguntei a ela porque ela não queria me deixar entrar com a câmera. E ela disse que simplesmente eu não poderia gravar ali dentro. Talvez eu acho que ela pense que eu estivesse ali filmando pra denunciar algo, sei lá, enfim. Mas pelo contrário, eu gostei demais da experiência. Valeu muito a pena. Aquele pratão de comida por apenas um real é muito bom, principalmente pras pessoas que não têm, assim, uma renda muito bacana e ter esses restaurantes populares nas cidades é uma iniciativa show de bola. Eu acredito que na maioria das cidades, ou das capitais, ou das grandes cidades do Brasil, deve ter um restaurante desse tipo. Aqui na minha cidade, até onde eu sei, existem dois. Um que fica aqui no centro da cidade, que é esse que eu fui, e outro que fica num bairro, que é o bairro mais populoso aqui da cidade, que é o bairro de Mangabeira. Então é isso, meus amigos. Se você ainda não foi num restaurante popular e tiver a oportunidade de ir, vá, porque assim, a qualidade é muito boa e eu gostei demais, recomendo muito. E se você já foi num restaurante popular, comenta a sua experiência aqui embaixo, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho nos comentários, tá certo? É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deu like, dá, porque isso me incentiva muito a trazer mais conteúdos pra vocês e faz com que o vídeo seja impulsionado pra que mais e mais pessoas vejam. Compartilha também pra que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui no YouTube, tá certo? E se você for novo aqui no canal, se inscreve e clica no sininho, porque fazendo isso você não perde mais nenhum vídeo que eu postar. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aventura. Tchau! 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 Paisagem linda, mano! João Pessoa é bonito! É bem bonito mesmo! Tchau! Quente João! Pessoa também comenta aqui embaixo se já foi nesse restaurante ou não! Restaurante de Imonia é algo! Exatamente. Já pessoal tava aqui editando o vídeo agora são meia-noite tá aqui tô editando o vídeo são meia-noite e já terminei de editar e ao editar pessoal acabei descobrindo que no vídeo não tinha a última parte por isso que eu tô fazendo essa parte para exatamente concluir com o vídeo pessoal tá aqui o canal de Bruno tá aqui na descrição para quem não se inscreveu lá no canal vai lá se inscrever no canal de Bruno e diga que veio por mim e sei que o vídeo foi muito top muito da hora eu gostei bastante termos reagido a este vídeo foi meio extrovertido e muito legal né reagir a este vídeo com o Bruno e por hoje é tudo galera até a próxima oportunidade Peace